E nós mostramos aqui no quadro Língua Afiada a entrevista com a ex-PU, a Rosiane Pinheiro. Mas antes de gravar, a Ceci e a Rosiane conversaram durante os bastidores. E não há de ser que a Rosiane ensinou uma receita caseira pra melhorar a tosse da nossa venenosa aqui? Quase, meu! Eu não tinha... Gente, porque eu tava... Antes da gente começar a gravagem de conversa, né? E eu falei, Rose, você acredita que eu fui gravar com a Ingrid e me deu um ataque de tosse? Eu tive que parar a gravação três vezes. Faltei duas vezes semana passada por causa da minha tosse. Ela me deu uma receitinha, gente, da pontinha da orelha. Quer compartilhar a receita? A gente vai mostrar daqui a pouco. Mas tem aí a imagem, né? Vamos ver. Vamos ver eu conversando com a Ros. Olha lá. Olha os livros da receita aqui, os livros da receita. Sabe como foi que eu coloquei a tosse? Como é que é? Volta lá. Uma fatia de cebola, uma fatia de beterraba. Ah, é? Você coloca uns cravinhos, aí você deixa lá. Cada fatia você joga açúcar. Uma camada de açúcar. Aí, deixa algumas horinhas e ele vai virar um mel. Ah, é? Aí você vai tomando uma pleradinha de pouquinho... Cebola? Cebola, beterraba? É. Cebola, uma rodela, rodela de cebola, açúcar, com a rodela de beterraba, açúcar, com a rodela de... Entendeu? E depois joga cravos por cima e tampa. Caramba! Aí você deixa logo mais horinhas e ele vai começar... A cebola chora, aí a beterraba, e aí vira um mel. E aí você vai bebendo essa tosse e passa, amanhã você vai estar boa. Caramba! Oh, meu Deus! Obrigada! É, natural. Eu não vi, Dom. Por que que eu não entrevistei? Bem, semana passada a gente queria ir lá na casa ainda, né? Não, não queria que você saísse antes. Saiu muito cedo. Olha lá, o Bang tá falando que já tá indo mandar comprar cebola e beterraba pra mim. Viu que fofa? Que fofa, Rosiane. Ai, Rosi, você é muito fofa, muito linda. Obrigada. Ai, eu fiz, gente. Olha aqui. Eu fiz o xaropinho natural e postei no meu Instagram. Quem quiser a receita, é só entrar lá. Arroba Cecília Comel. Tá aqui, ó. Arroba Cecília Comel. Tá aqui, ó. Nessa foto da Rosiã, gente. É esse primeiro post ali, ó. Tem toda a receitinha e dá certo, sai uma aguinha. E daí você toma aquela água. Eu pensei que era muito ruim. É ruim, mas não é tão ruim. Eu pensei que era ruim. É ruim, mas não tão ruim. Mas podia ser pior, entendeu? Eu concordo assim. Agora eu entendi, Judite. Por que que tá um cheirinho de cebola que eu não tava entendendo? Eu pensei que não tinha um pouco a tosse. Gente, então você entra lá. Olha aqui, ó. Tem o passo a passo certinho. Odire. Odire, nosso Spielberg. Nosso baby Spielberg. Gabriel Sorrentino que editou pra mim aqui, ó. Tá vendo? E daí sai uma aguinha. E tem o passo a passo lá. Eu peguei. Quer ver? Agora vai abrir a tampinha. Eu tomei aquela aguinha lá. Olha a aguinha. Olha ali, olha ali, olha ali. Tá vendo? Ah, mas é muito pouco. Não dá um xaropinho. Não, mas dá pra fazer mais. Eu vou fazer mais hoje. Olha lá, ó. E aí eu tomei esse líquido. E não há de ser que melhorei. E que fofa, Rosiane, gente. Muito fofa. Menina querida. É o cocô, eu senti um papo daqui. Obrigada, Rosi, você é uma língua. Pois, o pior é que ela tava mandando esses vídeos, essas fotos lá no grupo. E eu sem entender nada, achando que era uma sobremesa. Olha que a gente chegou. Olha que a gente chegou. Eu pensei que era do Red Velvet, com beijinho. Eu falei, nossa, será que a Ceci vai ensinar essa receita de sobremesa? Não, é cebola. Quatro ingredientes. Cebola, beterraba, açúcar e cravo. Quem quiser a receita, tá no Instagram da Ceci. Tá no meu Instagram. É bom porque o povo tosse no inverno. De novo? Ih, agora... Agora não paramos. Vamos seguir o que hoje é sexta-feira e é dia do cantinho da...